Canal Dream Music Studio, bases para compor e produções musicais Adquira essa e mais um pacote de bases profissionais sem a vinheta para suas composições ou produções Nos fazendo uma doação no valor de 30 reais Clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para saber mais Clique no link da descrição do seu celular Clique no link da descrição do seu celular Clique no link da descrição do seu celular Tchau, tchau. Tchau, tchau.